E aí galera do canal, sou o Álvaro Alexandre aqui, bora para mais um vídeo. Bom, eu sei que eu estou de férias, eu estou na minha lua de mel, como todos vocês devem saber, mas eu quero mostrar para vocês aqui o lugar que eu estou, eu quero mostrar sobre a minha vida um pouco, quem me acompanha pelo meu Instagram, que eu sempre falo, me acompanha no Instagram, lá saem mais coisas primeiro, ou saem mais alguns detalhezinhos, mas aqui eu quero passar para vocês também, é um vídeo rápido, para vocês poderem saber como que é, eu estou no hotel de frente para a praia, graças a minha prima, entendeu? Minha prima me ajudou, me deu essa força, ela falou, não, vai deixar com o hotel que a gente vê, a gente ia ficar no hotel do cassino, mas o hotel do cassino ia custar, tipo, muito caro, né, muito caro, tipo, sei lá, 300, 400 dólares o dia, fora que eu tinha que dar mais mil dólares de entrada, eles iriam devolver esses mil dólares, entendeu? Mas eu teria que deixar um dinheiro lá de mil dólares, e ainda mais pagar o quarto, entendeu? Falei, na chequeta. Aí a gente veio nesse hotel, se eu não me engano é o melhor hotel de frente para a praia, né, a gente não pegou quase lá em cima, porque ela vai até o 25, depois eu vou tentar mostrar lá em cima, que a gente dá uma olhadinha lá em cima, que dá para ir lá, acho que é aluno, fazer as coisas, festa, e eu quero mostrar para vocês lá em cima também, que eu também não fui ainda, e minha mulher está dormindo agora, está descansando, e quero mostrar para vocês aqui como que é a vista, tá? Bonita no quarto, para que minha mulher acordar, a gente mostra o quarto para vocês, melhor, tá bom? E é isso. Olha isso, velho. Olha. Tanto de prédio aqui, de prédio, tanto de quarto que tem aqui. Olha a piscinona, a piscina não está no térreo, tá, gente? A piscina está, para eles é o décimo andar, se eu não me engano. Está vendo? A piscina aqui é do hotel, tem a cachoeirinha lá, deixa eu ver se dá para dar um zoomzinho. Olha, tem a cachoeirinha lá, está, olha. Está vendo? Tem um barzinho aqui embaixo, aqui. Pessoas ficam ali, olha, tocando sozinha. Essa, aquela quadra de tênis ali, deve ser do hotel também, se eu não me engano. Aquela quadrinha de tênis ali, deve ser do hotel. Aí tem aqui, olha o mar, está vendo? O barcão ali, olha o dinheiro. Ó, bonito lugar, né? Essa aqui é a minha vista que eu tenho. A cidade está para o lado de lá, está aqui atrás do hotel, né? Mas é melhor a vista daqui, né? A vista de frente para o mar é bem melhor. Tem uma ilha, lá para baixo tem uma ilha chamada Ilha de Hottings. Quero um dia ir para lá. Eu já fui, mas eu não filmava direito o canal quando eu fui, né? Foi quando mais ou menos eu cheguei aqui. Ó, tem a pista de skate ali, os caras andam de skate. Ali dá para fazer escalada. Opa, aqui eu estava apontando com o meu dedo, mas na imagem. Aqui faz escalada. Aqui a pista de skate. Ali também é mais pista de skate, ali embaixo. Ali é a praia, onde as pessoas deitam ali no gramado. Tem aqueles negócios ali para criança, ali na frente. Tá vendo? Aí tem um monte de barzinho, restaurante aqui embaixo. Tem mais hotéis para lá. Tá vendo? Ó, bem bonito aqui, cara. Bem bonito, bem bonito. Mas eu quero mostrar o quarto para vocês, quero mostrar o hotel. E está tendo um show lá embaixo. Eu não sei onde é, mas está tendo um show. Eu vou ver lá embaixo daqui a pouco, vou descer lá e vou dar uma olhadinha. Mas olha lá. Bem bonito, hein? Aê, acordou! Tinha começado o vídeo, já não estava dormindo. Agora eu posso mostrar o quarto. Vamos lá mostrar o quarto para vocês. Abre aqui. Não nega para bagunça. A gente dormiu aqui já faz um dia, ó. Tudo curtinha. Aí caso você não queira fechar. Oi? Eu guardei aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, às vezes você quer só deixar assim e tal, né? Não é bobagem, né? Mas tudo bem. Aí tem as lâmpadas. É um quarto simples, tá, gente? Simples, ó. Minha roupa do casamento aqui é intra. A televisãozinha simples. Água. Nove dou. Ó, água vós, cara. Quanto está mais barato que no Brasil ainda, se duvidar? No hotel. Aí tem... Aqui dentro tem a geladeirinha. Nada demais. Quantas coisas aqui que eu nem vi? Na verdade, eu nem vi. Então... Olha, o suco está 4. Olha, o refrigerante está 3,50. Caraca. Não está tão caro não. Achei que estava mais caro. Tá bom. O Red Bull 5. Não está tão caro assim? Achei que estava caro. Olha, tem abridor, tudo. Vou mostrar de novo a geladeira para vocês, né? Aí, ó. Olha lá. Bem-vindo. Cerveja, água, olha lá. O que mais? O que mais que eu vou mostrar? O mini escritóriozinho. Mesinha para poder comer. Com a nossa bagunça. Aqui tem... Eita porra. Aqui. Abre aqui. Olha, abriu no lugar errado. Não, tem negócio de fazer café e chá aqui. A gente não tinha visto. A gente não viu. Aí, ó. Só com vocês, não está na gente? A gente descobriu. As gavetas. Lá de massa, essa bagunça. Aqui temos mais um guarda-roupa. Com cofre para guardar dinheiro. Mas a gente não tem. A gente não... Não sei o que. Eu acho que aqui é para quem arruma os quartos, eu acho. Alguma coisa. Assim. Não sei lá. O que é aquilo? Tavão de massa-roupa. Ferro. Secador. Olha, tem secador. Secador. Ah, com o calor do porra, não usamos. É. Aqui temos o banheiro. Foca. Aí. Aí, tem o banheiro. Aqui, se não tem banheiro. Não é igual a gente pôr. Boa. Banheiro. Essa é o banheiro. E como a gente ia ter piscina. E a gente ganhou da minha prima, como eu falei. Então, eu não necessitava, né? Ter banheiro lá no quarto. Porque a gente vai na piscina. E aí, daqui a pouco, a gente vai lá. A gente continua o vídeo lá embaixo. A gente vai lá na piscina. Tem bastante gente lá. As toalhas são de graça. Legal, pô. A gente vai lá embaixo, olha. Daqui a pouco. A gente mostra mais pra vocês. E a gente vai lá em cima também. Que dá pra filmar lá em cima. Dá pra fazer ventos lá em cima. Quero mostrar. Ué. Fazendo pipi. Aqui, olha a vista da cidade. Lá embaixo. Olha aqui no meu dedo. Lá embaixo. Esse aqui é o outro lado do hotel. Olha que legal. Aí tem uma vertigem. Fica olhando pra baixo. Olha a entrada do hotel aqui embaixo. Bem bonito. Quer dar uma subidinha lá em cima pra ver como que é? Antes. É só subir. Só três andares pra cima. A gente pode subir lá. Pra ver como que é. Vamos lá. A gente vai no restaurante agora. E ali tem um mercado bem aqui na frente. Aqui, olha. Vou colocar ali meu dedo. Tem um mercado ali. Ali tem um restaurante brasileiro. Que eu não acho muito bom. Entendeu? Mas. Muita gente vai. Ali é a piscina. A piscina comunitária. Comunitária lá. Essa piscina gigante. Bem diferente pra praia. Você tirou pra lá? Aqui lá. Aqui lá pra amostação. Como que é? Bom. Minha amiga falou que a gente pode subir. A gente sobe. Aqui os corredores. Nosso quarto fica pra lá. É nóis aqui. Hiiii. Não tem ninguém, eu acho. Não tem ninguém. Toda bonitona. Por que você tá toda bonita assim? Hã? Vou saber? Quem que é você? Você quer impressionar? Quer terinho. Que lindo. Uau. Dá pra ver tudo. Caraca, velho. Gente, bom. Muito só tem esse vidro aqui. Os caras não limpar, ferrou, né? Ó. Foca. Olha, tem um negócio. O que é que você quer aquele negócio? Você quer aquele negócio de petróleo? Aquilo ali? Não é possível que é tão perto assim? Não. Eu já sinto que isso. Não é um barco aquilo ali? Não. Eu já sinto que isso. Tá vendo, gente? Eu não sei. Porque ontem tinha muita luz nesse lugar. Muita luz. Tá parecendo aqueles negócios de petróleo. Tá vendo? Aqui atrás tem uma ilha. Bem grande. Tá vendo? E tem um negócio ali que parece ser de petróleo. Mas tinha muita luz ontem. Lá. Isso aí lá. Isso aí lá. Isso aí lá. Isso aí lá. Eu acho que ali é onde aluga pra fazer festas, essas coisas. Tá vendo? Eu acho. É, eu acho que é. Ó. Bem candão aqui. Ó. Dá pra ver tudo. Aqui dá pra fazer uma visão bem... Bem melhor. Ó. Onde eu falo que as pessoas deitam lá na grama. Tá vendo? As pessoas deitam lá. Ó. Tem comida brasileira lá. Hoje vai ter lá embaixo. Tão procurando. Não sei se vocês estão procurando ver. Ó. Tá vendo? Muita de comida brasileira. Olha. Lívia. Ali acontece show. Ih, tá tendo... Ah, por isso que tava escutando o barulho de música. Tá vendo? Nada ali de baixo. Ali, ó. Tá ruim o trabalho do... Do... Do salva-vidas ali. Passeando jet ski. Legal. Vamos? Comer agora? Sim. É só pra dar uma olhadinha só. E daqui dá pra ver essa idade, será? Ah, daqui dá pra ver essa idade também, ó. Dá pra ver quase tudo. Chegando esse vidro chato aqui, mas lá é a cidade, ó. Tá vendo, gente? E aqui é Scarbo. Onde tem muito brasileiro mora. Se eu não me engano, ali, ó, é Alexis. Tá vendo? Deixa eu dar o zoom. Ali é Alexis. Onde tem bastante brasileiro super foca. Ali, tá vendo? Ali é a escola. E aqui é onde a maioria dos brasileiros mora. Aqui é um lugar um pouquinho mais caro pra morar, mas... Tá perto da praia, né, gente? Perto da escola também, principal. A cidade tá uns 20, 25 minutos daqui, a cidade. Então... É isso aí, ó. Um monte de gente deitado na grama ali, ó. Na grama. Então, vambora. Vamos pro restaurante que eu tô com fome. Bom, tava lá na piscina e esqueci da GoPro. Ficou uma piscina legal, é clarinha. Vou filmar lá pra vocês, tá? Beleza? Continua com nós aí. Ficou uma piscina legal, é clarinha. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí